DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Cacentura ignorante, com a camisa do Corinthians Cacentura ignorante, com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 quebra assim ó Cacentura ignorante, com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na sinta Com a cintura ignorante, com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na sinta Esse pacinho é malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na sinta Quebra, 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 quebra Com a pistola nascida É fácil de... Quebra, 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 quebra Com a pistola nascida Quebra, quebra, quebra Com a pistola nascida É o Patrick Muniz O mestre do Mandelão Like, like Piqui, piqui, piquizinho Piqui, piquizinho Piqui, piqui, piquizinho É o Patrick Muniz Piqui, piqui, piquizinho Piqui, piqui, piquizinho Piqui, piqui, piquizinho É o Patrick Muniz Cacitura ignorante Com a camisa do Corinthians Cacitura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 quebra Com a pistola nascida Quebra, 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 quebra Com a pistola nascida Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra assim, ó Cacitura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na cita Com a cintura ignorante, com a camisa do Corinthians Quebra, 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 com a pistola na cita Esse passe é malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cita Quebra, 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 com a pistola na cita Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Transcrição e Legendas Pedro Negri